Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Baby não viaja em mim, é Cê disse que eu não sou assim Mas lembro quando nada dava pé Mas eu consegui nadar e fugir Baby eu não tô nada bem Falei tanta besteira e me tornei refém Mas lembro quando nada dava pé Você se contradiz e eu também Cê sempre me aponta Que quando eu discordo lembro que eu tô na ponta Sempre que eu me deito volta aquela pergunta Se eu quero a liberdade ou ter você só pra mim Não foi normal Não fiz por mal Sem desastres A vida é tão igual Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você A noite caiu, o frio abraça quem vê Não deixei de cantar Enquanto a vida me decoda não tem ordem de parar Não me permitirei parar, me diga Porque seu jeito não passa Só pelos meus sentidos De desejar você Tão bom quando o tempo passa depressa Via que um dia talvez nem pensasse mais nessa Vez que o dia foi bom pra mim e pra você Baby não viaja em mim Ei, cê disse que eu não sou assim Mas lembro quando nada dava pé Mas eu consegui nadar e fugir Baby eu não tô nada bem Falei tanta besteira e me tornei refém Mas lembro quando nada dava pé Você se contradizia e eu também Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau